Peguei essa cobertura pra fazer, né? Já era uma cobertura em cima de outra tatuagem que não foi bem sucedida. Eu tive que refazer a Índia, olhando pra uma foto de realismo, que eu sempre faço isso, olhando pra foto de modelo mesmo. E ali refiz o lobo, tá bom? Cobrindo, claro, aqueles traços de uma asa que tinha ali no fundo, né? Fazendo textura. Resolvi fazer um totem na parte de trás, posterior que tinha a águia. Tá vendo? Ficou bem legal o trabalho no final e o cliente saiu super satisfeito. Então você que é tatuador, antes de fazer uma cobertura, analise bem o trabalho e vê se você tem capacidade de fazer. E se não tiver, mande para o especialista. Valeu, galera. Precisando de coberturas, só falar comigo. Estou aqui, estúdio de Fart Tatu aqui em Nova Iguaçu, bem no centro, ao lado da Lalu Lounge. Procurem por Jeff Barata e lembrando que orçamento e agendamento apenas por WhatsApp. Valeu, galera. Aquele abraço.